O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no Jardim Santa Rosa, que é Santa Rosa, né? Na Coab Santa Rosa, nós estamos aqui no José Gonçalves. E nós estamos aqui com uma pessoa que se esforçou uma barbaridade pra evitar uma tragédia. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi. É, na hora que eu tava ali na sala, né, eu escutei uma pancada, parecia que era no poste, né, que aqui já tá bem-desercostumado isso, né. Aí eu saí aqui, eu vi uma senhora, né, correndo com uma criança e o carro pegando fogo. Aí eu e meu amigo Tonho, que trabalha na Paraty, ali, né, tentei apagar com esses extintores e não apagou. Usamos sete extintores e não apagava. Aí nós conseguimos lavanquear ali, né, pegamos as mangueiras d'água e conseguimos apagar, pela misericórdia de Deus, conseguimos apagar com a mangueira d'água. Graças a Deus ninguém se feriu. Ninguém se feriu, por enquanto, que eu saiba, não. Eu vou conversar com o sargento Consolara, porque é um fato muito rápido, né, sargento? Queima muito rápido. E a impressão que dá é que realmente o fogo teria começado próximo a ler bateria, né? Sim, esse tipo de incêndio, ele se propaga muito rápido, tendo em vista os materiais combustíveis que se encontram na parte do motor. Tanto o material que conduz a gasolina, como o material elétrico, né, da bateria. Nesse caso, com água mesmo que apaga, tem que jogar alguma outra coisa? Algum pó químico, alguma espuma, alguma coisa nesse sentido? Não, a princípio, usa-se o extintor do veículo. A hora que nós chegamos no local aqui, o fogo já tinha sido debelado, com uso de extintores e mangueira de jardim. Nesse caso, eles jogaram, usaram a mangueira. É aconselhável jogar água mesmo sendo combustível? Pode sim jogar água, pode sim. Porque na parte do motor, existe muito mais material sólido do que material líquido. Então, resfriar essa parte sólida do motor também vale a pena? Sim, com certeza. Apenas danos materiais. E a gente fala isso até com uma certa empolgação, porque havia três pessoas dentro do carro. A condutora do veículo, a Maristela, estava bastante abalada, não quis gravar a entrevista. A filha dela, de cinco anos, e uma outra moça. E o carro tem trava elétrica, então quando pegou fogo ele travou. Mas, felizmente, com a ajuda das pessoas que estavam em volta, conseguiram fazer com que essas portas destravassem e todo mundo saísse leso. Não é bacana? Felizmente. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Brasil.